É dessa gola alta, zica aqui, estilo Neymar, hein? Tamo junto aí pra mais um jogo, um pré-jogo, né? Vamos falar dessa transição Fluminense-Goiás, que agora é nosso segundo adversário, né? No Brasileirão. Primeiro jogo que a gente vai fazer no Allianz Parque. Bom, jogo contra o Fluminense a gente falou e falou até demais, né? Tiramos o leite de pedra, porque rendeu ali um pós-jogo de 10 minutos gravado, uma live de duas horas, não importa o que digam, mais uma live de uma hora e meia na TV Alve Verde. Então, assim, a gente tirou leite de pedra pra falar de um jogo que praticamente não existiu, né? O que os caras fizeram ali dentro de campo foi qualquer coisa menos futebol. Então, foi difícil. Mas, vamos lá, vamos ver esse jogo aí contra o Goiás, cara. Eu espero, sinceramente, que o Palmeiras não só vença, como faça uma partida convincente, porque nessa volta ao futebol, a gente fez um jogo bom ali, que foi contra a ponte, né? O resto foi sofrível de assistir. Que a gente veio dando um crédito, procurando olhar os pontos positivos, o pensamento positivo, porque era uma final contra o nosso maior rival. Então, a gente foi dando algumas colheres de chá, né? Inclusive, eu dei uma colher de chá pra esse jogo contra o Fluminense, porque foi o jogo pós-título, o Luxemburgo mexeu bastante na equipe. E, assim, mexeu também de um jeito que eu vou falar pra vocês, hein? O que passou pela cabeça dele pra colocar Veiga e Bruno Henrique, que credencia esses caras a começar jogando, né? Mas, enfim, enfim, mas foi a última, tá? Foi a última. Agora eu espero uma vitória convincente contra o Goiás, porque a gente precisa mostrar futebol, o Luxemburgo precisa mostrar serviço. Então, acabou, tá? O café com leite acabou. Depois desse jogo aí, se o negócio não for bom, a corneta vai suar e vai suar forte, beleza? E pra esse jogo aí, eu pensei numa escalação que a gente poderia usar pra tentar trazer mais artifícios pra esse time, pra que o Palmeiras possa jogar de forma mais interessante. Então, eu vou colocar ela na tela aí pra vocês. A escalação é essa. O Everton, Rocha, Luan, Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Lucas Lima, Gabriel Menino, Wesley, Adriano e Rony, tá? Eu duvido, já vou adiantar pra vocês aqui, eu duvido que o Luxemburgo vá colocar essa escalação em campo, principalmente pelo Wesley, né? Wesley que a gente viu esse garoto jogar a Flórida Cup, entrou em algumas partidas do Paulista e deixou a gente cheio de esperança, mas do nada sumiu do time, sumiu até do banco. Eu não sei o que ele fez, que ele nem aparece mais. Até o Angulo, que voltou do Cruzeiro, teve a sua chance ali de jogar 4 minutinhos contra o Corinthians na primeira final. E o Wesley, nada. Então, assim, é muito estranho, velho, muito estranho. Então, eu já adianto pra vocês. Duvido que o Luxemburgo vá colocar essa escalação, mas eu tô trazendo ela pra gente trocar uma ideia. A ideia dela é muito simples. O primeiro ponto é o seguinte, cara. Você não precisa jogar sempre com o mesmo meio campo. De acordo com o seu adversário, de acordo com aonde será realizada a partida, você pode mudar. Se olha esse time aí que eu coloquei na tela, não tem um volante de contenção, não tem um cara propriamente de marcação. E eu quero que a marcação vá pro inferno, meu irmão. É o Palmeiras que tá jogando dentro de casa contra o Goiás, cara. Um Goiás que fez uma campanha ruim no ano passado, que não é nada demais, e que tá todo remendado. Vem todo cacarecado por conta aí dos problemas que teve, os problemas clínicos aí, né, com os exames e tudo mais. Uma pena o que aconteceu com o Goiás, mas em matéria de futebol, vai vir todo remendado, cara. Então, eu não consigo imaginar que o Palmeiras não vai jogar bola, ou que vai entrar com três volantes, ou que vai entrar com essa ideia do Luxemburgo, de Zé Rafael marcando pela esquerda com três volantes e não sei o quê, contra o Goiás, cara. Então, assim, eu quero ver o Palmeiras jogar bola. Então, eu pensei no meu campo criativo. Por dentro, você consegue trabalhar três jogadores que podem criar. Tanto o Patrick de Paula, quanto o Gabriel Menino, podem criar, podem revezar e chegar um mais à frente, o outro segura um pouquinho. Dá pra fazer, sabe? São jogadores que conseguem dar dinamismo, tanto pro ataque, quanto pra defesa. E o Lucas Lima consegue criar também, consegue armar esse time. Então, assim, é um meio campo mais solto, com mais possibilidades pra você jogar por dentro. Mas também tem as possibilidades de você jogar por fora, porque o Wesley é o cara que pode driblar, que pode quebrar linhas, que pode carregar a bola. E o Rony também. Apesar do Rony não estar jogando nada, o melhor momento dele com a partida, com a camisa do Palmeiras, foi quando tinha o Dudu, né? Então, ele e o Dudu se revezavam nessa puxada de contra-ataque, nessas arrancadas. E eram dois jogadores que o adversário precisava se preocupar. Agora, joga Zé Rafael na ponta, ou Bigode na ponta, que não rendem ofensivamente, e só o Rony do outro lado, fica muito mais previsível, né? Então, essa ideia de ter esses dois caras com velocidade e com drible, é pra jogar pela ponta. Quando você precisar jogar pela ponta, você tem o... Você, teoricamente, tem a vantagem no um contra um. Desculpa, rapaziada, engasguei aqui. E ainda pode tentar levar essa bola pra linha de fundo, ou cortar pra dentro, ou criar possibilidades de jogada pro Luiz Adriano. E por dentro, você também tem três jogadores que podem contribuir pra criação. Então, é uma ideia muito simples. Dá pra jogar por dentro, e dá pra jogar por fora. É só isso. Só que eu duvido que o Luxemburgo vai entrar desse jeito. Então, assim, o Campeonato Brasileiro é difícil, até porque ele é muito nivelado por baixo, e aí você não tem como prever, né? Alguns resultados, acabam saindo algumas anomalias aí. Só que, mesmo assim, cara, no meio de tantos jogos equilibrados, tem os jogos que são mais fáceis. E pra esses jogos mais fáceis, por que não propor jogar bola? Por que não jogar pra cima dos caras? Pô, é dentro de casa contra o Goiás remendado, cara. Tem que passar o pimpão. Então, assim, eu espero que o Palmeiras jogue bola, cara. Seja essa escalação, seja a escalação do Luxemburgo, que entre com Ramírez, Patrick de Paula e Gabriel Nino, que ele faça o que ele quiser. Só que, assim, eu quero ver o Palmeiras jogar bola, tá? Eu quero ver o Palmeiras jogar bola. E, assim, a gente precisa de reforços, a gente precisa de uma situação melhor pra várias fases aí do elenco, principalmente o ataque. O ataque do Palmeiras é muito carente. A gente tem o Luiz Adriano e tem o Bigode. São jogadores diferentes entre si e nenhum dos dois também é centroavante. e tem o Luan Silva que só se machuca, né? Então, cara, a gente precisa de contratações. A gente precisa reforçar esse elenco se quiser ter uma campanha boa, né? No Brasileiro, na Libertadores. Precisa melhorar, cara. Com esse time aí, não dá. Mas mesmo com esse time, dá pra jogar melhor. Então, assim, o time do Palmeiras já não é aquela maravilha, só que o trabalho do Luxemburgo tá sendo muito ruim. A gente não tem nem padrão de jogo e também não tem aquele futebol resultadista, né? O time do Felipão tinha um padrão de jogo que era feio, mas funcionava, jogava pelo resultado e deu certo. Foram mais de trinta e tantos jogos de imensibilidade. Mas com o Luxemburgo a gente não tem nem padrão e também não joga por resultado. Então, fica muito difícil, cara. A gente não tem praticamente nada. Eu espero, eu acredito que o Luxemburgo possa dar a volta por cima e fazer esse elenco jogar mais, só que aí ele vai ter que rever um monte de conceito. Ele vai ter que melhorar bem. Então, eu espero que a gente faça um bom jogo. Eu espero uma vitória, eu espero uma vitória convincente, mas também já tô vacinado aqui com o meu kit, né? A bolinha anti-estresse, o colírio, né? Caso o jogo seja de arder os olhos de novo e na falta de um rivotril ou alguma coisa mais forte, um novalgina pra dor de cabeça. A gente não sabe o que esperar do Palmeiras, né? Eu tô esperando uma vitória no jogo, pensando na tradição da nossa camisa, no que a gente pode jogar e no fato do Palmeiras ter um elenco melhor que o Goiás, que vai vir todo desfalcado. Então, pela lógica, eu espero isso agora. Na prática, irmão, a prática a gente não sabe o que esperar desse time. Qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada. Bom, um abraço pra todo mundo, bom fim de semana, sabadão tá aí e vamos ver, né, o que esse time vai aprontar. No mais, último recado, seja membro do canal, clica no botão aí embaixo, seja membro e entra pro Chiqueiro, vem participar do nosso grupo de WhatsApp, vem participar das lives com a gente, vem ser feliz ao lado da TV Rio Verde, beleza? Um abraço, rapaziada, tamo junto. Tchau. Tchau.